Olha, vou te dizer só uma coisa, se você não comprar agora, não sei quando você vai comprar nesse preço, porque é a primeira vez que a Colombo faz esse tipo de promoção. Já vi outras vezes o terno, o segundo pela metade do preço, ou então aquelas peças todas no mesmo valor, a segunda na metade do preço, agora a Colombo fez o seguinte, pra você comprar de uma vez por todas, se vestir bem de manhã à tarde e à noite, poder pagar em até 10 vezes parcelas mínimas de 50 reais. Isso eu já falo pra você, toda loja, qualquer peça da loja da Colombo, a segunda peça tem 50% de desconto. Acredite se quiser, vem pra cá e confira, você tem microfibra japonesa aqui o terno, a gente já começa falando de preço pra você, o primeiro você vai pagar só R$ 149,90 pela qualidade Colombo, pelo caimento já é um preço legal, o segundo metade do preço, R$ 74,95. Tá querendo o Rai Twist Super 100? Então fica à vontade, ó, Rai Twist ou Super 100, R$ 199,90, o primeiro que já é um preço legal pela qualidade, isso aqui é um terno de primeira linha, terno de qualidade Colombo, tá? O primeiro R$ 199,90, o segundo, metade do preço, só R$ 99,95. Você pode pagar em até 10 vezes nos cartões Visa, Mastercard, American Express e no cartão Colombo. Crédito pré-aprovado, você já pode fazer as compras e espera o cartão em casa. Mais pra cá, vem, 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 vem. Vamos conferir qualquer peça aqui, ó. Amiga, a manga longa, você tem aqui, polo, você tem calça jeans, você tem sarja, bermuda, qualquer uma dessas peças, qualquer uma dessas peças R$ 29,90. A segunda, 50% de desconto, R$ 14,95. Mas tem que ser o seguinte, a segunda peça do mesmo valor, tá? Pra ter 50% de desconto. Mais uma aqui, ó. Essa aqui, ó, camisa de algodão. Dá uma olhada, camisa de algodão. Você pode usar com gravata, sem gravata, fica à vontade e saúde. Você pode, a primeira, você vai pagar só R$ 19,90. R$ 19,90, que é um preço muito legal. E a segunda, 50% de desconto. R$ 9,95 uma camisa como essa aqui. Então, qualquer peça aqui na Colombo, qualquer peça. A segunda, metade do preço, mas tem que ser do mesmo valor, tá? Primeira peça, você paga um preço que já é legal na promoção da Colombo. A segunda, do mesmo valor, 50% de desconto. Você pode pagar até 10 vezes nos cartões Visa, Mastercard, American Express e no cartão Colombo. Não tem o cartão Colombo? Vem até a loja, preencha a proposta. Crédito pré-aprovado, você pode fazer as suas compras e receber o cartão em casa. Você tem na Avenida Paulista, 664, com estacionamento, Centro Osasco, Guarulhos, Santos, ABC e principais shoppings. Telefone do Shopping Internacional de Guarulhos, 64250561, Colombo. A segunda peça do mesmo valor, 50% de desconto. Não perca não, hein?